Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz P.E. Eterno Amor Hoje é o aniversário do nosso Santa Cruz Futebol Clube O clube está fazendo 109 anos Então os parabéns a todos os tricolores O Santa Cruz joga neste sábado contra o Salgueiro Lá em Salgueiro, uma partida bastante difícil Onde o Salgueiro é muito difícil lá nos seus domínios Mas o Santa Cruz tem que vencer essa partida O Santa Cruz não pode estar empatando tantas partidas Porque vai estar ficando atrás na tabela Então esse jogo é muito importante E pode ter uma estreia aí do jogador Felipe G2 Vamos acompanhar a entrevista com o jogador Está pronto para ser titular Acho que já aguenta jogar 90 minutos Se ainda está nesse processo, como é que está a tua situação? Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar por aqui Um grande clube Um clube que me mostrou um projeto bacana Aceitei, topei o desafio É uma pessoa que gosta de desafios Então aqui não vai ser diferente Em relação a sua pergunta, cara Em questão da gente ser titular ou ser reserva Acho que quem define isso é o treinador A gente se prepara Se prepara durante a semana aí Para depois quem decide é ele Então vamos ver o que ele tem de melhor Com certeza Com certeza o que ele for escalar É pro pró da equipe Então Obviamente que eu vim a um período também inativo Mas também Isso não quer dizer que Estou muito abaixo Obviamente que preciso também sim Mais alguns dias, na verdade Para me colocar melhor em forma Mas eu garanto que O momento, o período, os minutos Que o treinador for me utilizar ou não Se me utilizar Estarei pronto para defender e ajudar a equipe Mas na sua avaliação pessoal Você acha que você estaria a quanto por cento? E o percentual mesmo? Cara, para ser bem sincero Eu sou um pessoal bem sincero Eu acredito que uns 80%, 85% Eu já esteja no meu nível No meu nível físico Até porque Se me perguntassem há um tempo atrás Eu falaria que não Mas hoje Até pela minha forma de jogar Mudou muita coisa Dos tempos para cá Então posso dizer que Os 80%, 85% Estou pronto para defender essa camiseta Entre o anúncio O acordo entre você e Santa Fe E sua chegada Levou um certo tempo Eu queria que você Se pudesse explicar o que foi O que aconteceu O porquê levou esse tempo Não, cara Na verdade Discussões internas Vamos dizer assim Coisas minha Do clube Do meu empresário O pessoal que Que cuida da minha Carreira Que me agencia Não teve nada De outro mundo Acho que Eu pedi um período Também Porque eu tinha que resolver Algumas coisas Em particular Mas graças a Deus Que nem eu falei antes Deu certo Me apresentaram um projeto Bacana Um projeto Que eu acredito Que vai dar certo Isso basta todo mundo Querer As vezes não é só Da palavra Que as coisas Acontecem E sim Muitas vezes é na prática Então Eu estou muito feliz Motivado Venho com um pensamento Como sempre Na maioria dos clubes Que eu passei Sempre foram O mesmo Pensamento Pensamento sempre positivo Sou uma pessoa Que não gosta De pensar o negativo E depois Obviamente que lá dentro Do campo As coisas Muitas das vezes Não acontece Enfim Isso é coisa De jogo Mas Eu acredito Que estou preparado Para esse grande desafio Com essa grande camisa E você recebeu Propostas de alguns Outros clubes Acabou ficando Para o Santa Cruz Você já meio que falou Um dos motivos Que é a questão do projeto Ter algum outro motivo Que foi a grande motivação Para você escolher o Santa Para vestir o Camisa Ah cara Propostas A gente sempre tem sim Mas eu acho Que o peso O peso da camisa Fez com que Eu viesse Como eu falei antes Sou uma pessoa Que gosta de desafios Não me escondo Independente da situação Seja ruim Ou seja boa Sou uma pessoa Que sempre Dê uma cara a tapa E aqui não é diferente Aqui não vai ser diferente É Como eu falei O peso da camiseta Fez com que eu viesse E acredito Que temos muitas coisas Boas aí pela frente Só para encerrar aqui rapidão Perto de você sair do Renan Teve uma pequena polêmica Que foi a questão Que você teria faltado Um treino Na sequência Veio a rescisão Que isso foi Algo que foi levantado Nas redes sociais Pela torcida Tricolor Quando você foi anunciado Pelo Santo Você poderia falar Alguma coisa sobre isso Isso é algo Claro que já ficou para trás Mas é porque Querendo ou não Preocupou a torcida do Santo De por exemplo Via acontecer novamente Aqui Como você pode falar Não cara Eu sou uma pessoa Que nem eu falei De responsabilidade Muitas das vezes Coisas que Um torcedor Como é que eu posso explicar Não sabe É da vida Do dia a dia da gente Infelizmente A gente também Se coloca do lado Do torcedor Que eles querem resultado Isso é fato E a gente também Treina para isso Mas eu sou uma pessoa Que no meu decorrer Da minha carreira Nunca faltei treinos Nunca faltei Com compromisso O que eu faço Na minha vida particular Assim Não importa Os outros Na verdade Cada um tem Sua vida particular Cada um faz O que acha melhor Eu sempre disse Que O meu compromisso É dentro Do Santa Cruz Então a gente Tem que estar Sempre ciente E eu estou ciente Da camisa que eu visto Assim como foram Em todos os lugares E no remo Cara Foi Foi detalhes Na verdade Foram detalhes Onde Não cabe também A mim falar O que realmente aconteceu Porque Mas é aquilo Que eu sempre digo As coisas boas O pessoal Ensinam ver E sim Só as negativas Então Mas isso já foi Isso já passou Espero que a torcida Me abrace Me abrace Porque eu sou uma pessoa Que gosto do carinho Gosto de estar sempre perto Gosto do incentivo Isso faz com que Ajuda depois A gente dentro de campo E da minha parte Não vai faltar vontade Não vai faltar garra Eu sou uma pessoa Que nem o Valeantes Volto a repetir Gosto de desafios E estou aqui Para ajudar Esse clube Que não merece Estar no lugar Onde está Que nem eu falei Antes Da camisa que tem Do peso que tem Da história que tem Então a gente Vem para cá Para ajudar A gente vem Para se Deus quiser Ir a erguer Esse clube E volta a repetir Estar no lugar errado Se Ranier Se Ranier Te acionar contra o seu veículo Então você está pronto Para entrar em campo Sem dúvida G2 Você falou um pouquinho Da parte física Eu queria também Saber você dentro de campo A parte tática O que é que o torcedor Pode esperar Do G2 dentro de campo Cara Eu acho que Eu não preciso falar muito Realmente Quem conhece o futebol Quem vê Quem me acompanha Já há algum tempo Sabe Das minhas características Uma pessoa que Busca muito jogo Uma pessoa Que tem uma visão Boa Procuro sempre estar Ajudando meus companheiros Principalmente também Bola parada Que hoje em dia No futebol É uma coisa que Se decide muito Muitas das vezes Tem um jogo Que está muito fechado Um jogo Que tu não consegue Impor o teu ritmo Impor as tuas Táticas Que você treina Durante a semana E muitas vezes A bola parada É um fator Que resolve Muitos jogos Então isso também Eu tenho privilegiado E espero Poder dar meu melhor Aqui para ajudar o time O Arthur falou Que jogou com você No Remo Conhecia você de lá Inclusive Deu uma indicação Do seu nome Por aqui Queria saber Se você conhece Mais alguém do grupo Como é que foi Essa recepção Aí Ah cara Sem dúvida Acho que o Arthur É uma pessoa Às vezes eu não falo Nem como um jogador Falo sim Como pessoa Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa Que tive a oportunidade De trabalhar Um ano Praticamente Juntos Uma pessoa Sempre do bem Uma pessoa Que sempre Está de bem Com a vida Independente No futebol Se tu é titular Ou se tu é reserva Eu também tenho Esse pensamento De nunca desistir Porque eu sempre falo Também que um clube De futebol Um time de futebol Não é feito Apenas por outros jogadores E sim por um grupo E cara As expectativas Também são muito boas Espero Ajudar Assim como eu vim Para cá E agora É Deixar de falar E pôr em prática Dentro de campo Dentro de campo